Alô, Tchurma! Aqui é o professor Antônio Demorso Sobral, professor de Química do CBV Núcleo. Tchurma, essa prova já é uma prova enenificada, não é? Você já sabe que a própria UPE já adotou para a primeira fase o ENEM e há muito tempo que já vem colocando nas suas questões tradicionais ABCDE, não é? Questões contextualizadas, tipo quem? Tipo o ENEM. Então você já sabe, o cotidiano estará em evidência. Petróleo, polímeros, sabão, detergente, estará evidentemente nesta prova sem falta. Vou dar só uma dica boa para vocês sobre o sabão, que provavelmente estará na prova. O sabão tem que ter duas partes distintas, porque o sabão tem que ter uma parte apolar, neutra, que dissolva na nossa sujeira gordurosa, que é também apolar. E tem que ter uma parte polar, hidrófila, liga da água, que se dissolva na água, porque aí a água vai arrastar o sabão e nossa sujeira gordurosa. Agora, não esquecer, o nosso sabão, ele é biodegradável, porque tem cadeia quem? Normal, tem cadeia normal, porque a origem do sabão é quem? Sebo de boi, banha de polco ou óleo. E a natureza traz todos os três, não é? Com cadeias quem, gente? Normais e, obviamente, já são naturalmente biodegradáveis. E outro detalhe importante, gente. A água dura é uma água rica em sal de cálcio, magnésio e ferro. Esta destrói o seu sabão, porque se o sabão é um sal orgânico de cadeia longa e, principalmente, um sal de sódio, o cálcio substitui o sódio para ser mais reativo e aí torna-se um sal insolúvel. Então, turma, fique ligado nos comentários das provas no site e no Facebook do CBV Núcleo a partir de domingo. Um abraço forte!